E aí turma, vem passear aqui comigo, eu vou mostrar uma curiosidade pra vocês Vocês acham que Minas Gerais não tem reta? Vem cá pra vocês verem a reta que eu achei De Milagre pra Monte Santo de Minas, vocês vão até espantar Tem aqui, vamos andar aqui que eu mostro pra vocês, tá? Aqui ao fundo é a Serra de Cássio dos Coqueiros Vocês estão vendo aí? E vem cá pra vocês verem o tamanho da reta que tem turma Aí a Serra de Cássia Até Monte Santo de Minas Vem cá, vamos andar aqui comigo que eu vou mostrar aqui como que é essa reta aqui Estou no meio dos cafezinhos Vocês vão ver o tamanho dessa reta Vamos aqui pra estrada Estamos em Julho de 2022 Meu amigo Evan do Caboclo do Mato já filmou aqui Que o canal dele é Evan do Caboclo do Mato Vai um abraço pra ele É, que já morou por perto aqui, tá bom? Então vem cá pra vocês verem o tamanho Olha o estradão Aqui estou mais ou menos no meio dela Dá pra ver até lá, chegando em Milagre E para o outro lado, Monte Santo de Minas Olha aqui turma Vou dar uma aproximada pra vocês Olha lá Provavelmente lá começa Ela dá 12 quilômetros Certinho Em linha reta Lá é Milagre Pra lá, né? Não está vendo a cidade, mas é lá E de cá Monte Santo de Minas Vem cá pra vocês verem O tamanho dessa reta Pra Minas é muito, né? Porque Minas não tem muita reta Olha aqui Vai fazer poeira Aqui vem carro Não sei se está pegando uns pontinhos É casa lá na cidade Já é Monte Santo de Minas Vai filmar poeira pra vocês aqui também Pelo jeito o carro ali vem Espaço muito depressa E ate e Já é me faltevным Pai 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 Pedramural é muito grande né turma porque em Minas Gerais vocês não vê isso difícil e lá é de fora a fora 12 quilômetros retinho não tem nenhuma curvinha de nada olha a dimensão vou mostrar aqui mais amplo aqui para lá é uma curiosidade aí aqui do estado vocês procuram no Google mapa aí ou é arte e procure a cidade de Monte Santo e Milagre que são duas cidadezinhas vocês vai visualizar esse pedaço de terra aqui em linha reta então espero que vocês tenham gostado do vídeo e para cá fica a Serra de Cássia dos Coqueiros lá para lá que ela vem até aqui em Monte Santo uma serra muito grande e comprida então é isso aí turma fiquem com Deus vamos terminando por aqui um grande abraço um grande abraço um grande abraço o dia tá bem embaçado porque não tá chovendo mas acho que deu para pegar as imagens aí com zoom né agora eu vou comer o meu lanchinho se vocês quiserem o lanchinho tem aqui eu vou até mostrar para vocês aí por curiosidade o lanchinho que eu trago tá bom turma é antes disso deixa eu pegar um pouquinho a Serra de Cássia só para vocês curtirem então vem cá para vocês verem o lanchinho que a mãe comprou para mim na padaria hoje a Zanzinha não tá aqui que ela tá em Uberaba na casa da irmã dela então vem cá deixa eu pegar aqui para vocês verem tirar essa bolsa das costas e eu ofereço para vocês aí se vocês quiserem comer um pedaço de lanche tirei a brusa que esquentou bastante olha aqui turma que maravilha eu já comi um pedaço mais cedo peraí é lanchinho de padaria com é frango muito gostoso tá servido turma aí já dei uma bocada aqui então grande abraço Deus abençoe vocês até mais e lá vem poeira de novo tchau agora eu vou terminar mesmo tchau 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 tchau